A Ribeira, um dos locais mais antigos e típicos da cidade do Porto. Localizada na freguesia de São Nicolau, junto ao Rio de Ouro, faz parte do Centro Histórico do Porto e do Património Mundial da Unesco. O rio enche-se ainda de vida com a forte tradição desportiva náutica, como o remo e a canoagem. Da Ribeira do Porto, seguimos em direção à cidade do Coração de Ouro e ao palco de Ornichou, Gondomar. Logo desde o início, é visível a aposta da divulgação deste evento no exterior, permitindo a visita não só do público especializado, mas também de curiosos. No interior do pavilhão, já era visível a asafma sentida pelo número de visitantes. Olá, eu sou a Emanuela Oliveira e estou no primeiro Ornichou Internacional de Douro. Sim, é verdade. Esta exposição de aves de pequeno porte conta com 3 mil inscritos. Destes, cerca de 900 são exóticos. Fique comigo e vamos descobrir o que é que distingue esta exposição das outras. A organização deste evento não passa apenas por uma entidade associativa, mas sim duas, provando que a união dos esforços tem destas coisas. Esta exposição é organizada pelo Clube Ornichou Lógico de Gondomar e pelo Centro Ornichou Lógico do Porto. Eu tenho comigo a Milcar Dias da organização e vou-lhe perguntar as vantagens de uma organização conjunta. A organização conjunta surgiu há três anos atrás por a grande amizade que há entre as duas direções, entre o Clube Ornichou Lógico de Gondomar e o Centro Ornichou Lógico do Porto. A grande amizade que nos une surgiu a ideia de fazermos uma organização conjunta. E daí então surgiu a Ornichou, este ano a Ornichou Internacional do Douro, que temos vindo a crescer ano após ano e que este ano atingiu o auge da sua plenitude. Contam com mais de 900 inscritos. O que é que se deve este aumento? Sim, este aumento deve-se ao crescimento que temos tido e à qualidade que temos empenhado na nossa exposição, que tem vindo a crescer ano após ano e que cada vez tem mais criadores. Passa a conjuntura atual, um aumento de mais de 900 aves é sem dúvida um efeito de realçar. Mas vamos conhecer os protagonistas deste evento internacional. E o que atrairá os visitantes à Ornichou. Estou na secção de canares de couro e vou pedir opinião a algumas pessoas. Olá, como é que se chama? José Oliveira. O que é que traz aqui? Ver a exposição de canares como de exóticos. É a primeira vez? Não, não, todos os anos venho aqui. Deste evento fizeram ainda parte grandes nomes da Ornitologia Mundial, como Vítor Jesus. O que é que traz um campeão do mundo a esta exposição? O campeão do mundo vem ver aqui amigos, vem ver o evento que está aqui, que é maravilhoso e que tem aqui pássaros com muita qualidade. É o que me traz aqui. O que é que destaca destes eventos? A companhia, as pessoas, o convívio que é fundamental, ver amigos, reviver e depois ver as aves que é a nossa paixão, claro. Vem competir? Claro, vim competir. Para, 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 tenho que competir. Para além de Vítor Jesus, marcaram presença outros nomes sonantes, como Rui Belchior, Carlos Moia, Nuno Sobral, entre muitos outros. A Ornitologia, em Portugal, tem rejuvenescido olhos vistos. Vejam só este testemunho. Que idade tens? Doze. E o que é que leva um jovem de doze anos a criar pássaros? Sempre gostei de pássaros. Desde pequenino? E o meu pai também me ajuda muito, temos assim uma casa muito grande, cheia deles. Gostavas de brincar com os pássaros quando eras mais? Gostava de pegar neles e fazer as festas na cabeça. E agora o que é que fazes com eles? Fazes o mesmo? Faço. São companheiros, são animais, o que são? São mais companheiros do que animais. Depois dos canários, passamos à secção de exóticos domésticos. Ou F1. Vamos conhecer já de seguida a opinião de Joaquim Pinto, um dos mais antigos e experientes criadores de diamantes mandarins. Considera-se um dos melhores ou melhor? Não, não, longe disso, não é... Portanto, eu considero-me um entre muitos. Está aqui nos corredores já a ver a concorrência? Estou, inclusive estão aqui alguns criadores aqui perto e acho que é salutar, virmos, trocarmos impressões entre uns e outros, porque nem sempre estamos de acordo com os que ganham, mesmo quando são os nossos, que são os vencedores. Estes pequenos exóticos estão em pleno crescimento em Portugal e isso é visível aqui. Estes pequenos exóticos estão em pleno crescimento em Portugal e isso é visível. a afirmar no Mundos Exóticos. Este ano, a participação superou todos os números devido aos esforços desta organização que tem desenvolvido estratégias de convoiagem pelo país todo, garantindo assim a participação dos criadores geograficamente distantes. O número de amantes de golo surpreenderam os próprios juízes, que não esperavam as cerca de 400 aves participantes. O número de amantes de golo. E o que distingue a Ornishow e outros movimentos? Olha, distingo este ano a qualidade, porque temos cá, em termos de pássaros exóticos, se calhar temos a maior exposição da Europa em termos exóticos, porque nem o Mundial teve tantos exóticos como nós temos este ano. E depois temos, conseguimos este ano, reunir cá quase todos os campeões do mundo em Portugal. Este pavilhão, a nível de ambiente, eu sinto que ele é confortável. Sim, este é um pavilhão magnífico para este evento. Tem a temperatura que nós queremos para as aves, tem condições ótimas para esta prova. De facto, o pavilhão multiusos de Gondomar, pela sua temperatura, luminosidade e espaço, foi eleito pelo Magazine Ornithológico TV como o melhor espaço para a realização de eventos desta natureza. Tudo isto não seria possível sem o parceiro mais importante desta organização, a Câmara Municipal de Gondomar. Major, qual é o papel da autarquia no apoio a eventos deste género? Olha, é receber aqui com todo o gosto, prazer, alegria, as passarinhas. E os passarinhos, não só de Gondomar, este é o 16º Ornithéu de Gondomar, organizado pelo Clube Ornithológico de Gondomar, mas esta é mais uma edição. Esta é apenas, não é apenas nacional, nem só de Gondomar, nem só nacional, é também internacional. Eu, enquanto Presidente da Câmara, nós apoiamos e ficamos felizes por possibilitar que aqui os criadores desta passarada toda, pois, é que exponham as suas aves e, naturalmente, vêem expressão àquilo que gostam. Passamos pela secção de fauna, antes de chegarmos aos canais de Gondomar. Passamos pela secção de fauna, antes de chegarmos aos canais de Gondomar. E qual será a opinião de um juiz acerca da qualidade das aves desta secção? Tem-me uma avaliação geral dos pássaros nesta exposição. Na minha especialidade, na minha especialidade, estão bons. Porquê? O que é que destaca? Não, estão bem julgados, estão bons, muita qualidade. Pássaros muito bons, em toda a variedade. O que é que destaca? Da qualidade deles, que qualidades destaca? A cor, o porte? Tudo, os parâmetros estão juntos. Conjunto? Estão todos bons. Por acaso, tem muito bons espaços. E eis que chegamos a uma das secções preferidas de todos os visitantes. Os visitacídios. E aí Se inscreva. O grande público não tem conhecimento das etapas que se vivem antes da abertura ao público, nem dos desafios. Olá, bem disposto? Um bocadinho cansado. Porquê? Porque organizar um evento destas dimensões é um bocadinho cansativo. E nós começávamos com uns dias grandes de trabalho. O que é que mais o ocupa no dia-a-dia aqui? A parte da secretaria de um evento destes. É muito trabalho, muita confusão. Quais são as principais dificuldades que a organização enfrenta? É assim, a primordial é a inscrição das aves, porque muitos dos criadores descrevem uma caligrafia um bocado complicada e depois basta alterar um número que altera um pássaro de classe e então... Esse é o principal desafio? Numa fase inicial sim, é nós percebermos o que é que os criadores inscreveram na ficha. E mais desafios? Depois, depois de toda a logística disto. É assim, não é um desafio, mas é tudo muito trabalhoso. E como devem imaginar, estão-me 3 mil aves, 3 mil e muitas aves. Estão agitadas agora? Agora decidiram... É da luz. O que será? É da luz. E recompensas? É assim, é o que está aqui. É o reconhecimento por toda a gente pela grandiosidade deste evento, pela qualidade das aves que aqui estão e principalmente por o reconhecimento de muitos dos criadores de renome mundial que estão aqui a expor e por eles terem cá vindo. E perspetivas de futuro? Que venham cá os mesmos e que tragam os amigos. Fica o convite e a visita à primeira Ornishow Internacional do Douro. Fica o convite e a visita à primeira Ornishow Internacional do Douro.